Ouvir palavras não acabam Um velho cheio de histórias pra contar Falava de amor, falava de dor Falava que a cura lhe deu mais valor Como as coisas tendem a acontecer Comigo muita gente vai aprender Que seja livre o que vier Que seja doce o que ficar Mas que seja breve o que tiver que vá Que seja livre o que vier Seja doce o que ficar Mas que seja breve o que tiver que vá Eu vou seguindo o meu caminho Uma costeira à beira-mar Descendo pela costa brasileira Cruzando fronteira sem saber dizer olá Cruzando fronteira sem saber dizer olá Eu vou plantar, você vai regar E o sol vai fazer crescer Fala o quê? Fala por quê? Fala pra quem o que quer envolver Palavras não acabam Um velho cheio de histórias pra contar Falava de amor, falava de dor Falava que a cura lhe deu mais valor Como as coisas tendem a acontecer Comigo muita gente vai aprender Que seja livre o que vier Que seja doce o que ficar Mas que seja breve o que tiver Que, que, que vá Que seja livre o que vier Que seja doce o que ficar Mas que seja breve o que tiver Que, que, que vá Eu vou seguindo o meu caminho Uma costeira à beira-mar Descendo pela costa brasileira Sem saber dizer olá Eu vou plantar, você vai regar E o sol vai fazer crescer É uma costeira Obrigada.